E um outro projeto inovador vem sendo realizado em Alfenas, com os alunos do Colégio Atenas. A feira livre foi criada para estimular o aprendizado das crianças sobre como lidar com as finanças. Este foi o som da feira livre que aconteceu no interior do Colégio Atenas, com os alunos da educação infantil, que participaram de um projeto desenvolvido pela coordenadora pedagógica da escola, professora Kênia, que nos explicou esta realização. E tem criança que entre uma conversa e outra relato aos professores que não conhecia a feira, não conhecia algumas hortaliças, não reconhecia alguns legumes. Então a importância da feira foi realmente reconhecer, aprender, saborear e valorizar uma alimentação mais saudável e produtos orgânicos. O Colégio Atenas, sempre eu digo, ele é movimento, é ação e através desse movimento, dessa ação, é que as crianças vivem o seu momento. Então para todos nós isso é muito importante, porque faz a criança crescer além da sala de aula. Então a criança que está realmente interagindo com outra criança. Então isso é um desenvolvimento muito maior, um desenvolvimento maior até pela própria família, que vê a sua criança feliz, que vê o seu filho que pode estar construindo, além do seu aprendizado, essa socialização, essa interação. O Colégio Atenas continua inovando a sua metodologia de ensino. Nessa oportunidade foi ensinar os aspectos de economia e finanças às crianças, utilizando dinheiro de brinquedo nas suas compras. Cada criança recebeu um dinheirinho, é um dinheirinho fictício, mas para eles tem um grande valor. Então através desse dinheiro eles podem sentir o que dá para comprar e o que não dá. E também trabalhando economia, porque junto com a mãe ele fala, seu dinheiro dá para comprar, seu dinheiro não dá. Então não tem birra, não tem querer comprar mais, não. O dinheiro acabou? Acabou a feira. E qual que é essa interação da escola, o aluno e a família? O nosso papel como educador é de inspirar e de motivar professores e alunos para criarem propostas que focam a escola como um espaço onde ensina e se aprende de forma prazerosa. E por isso que nós estamos sempre inovando e procurando uma educação significativa. Quanto a este projeto repercutiu muito em nossos alunos, estamos valorizando, com tudo isso, estamos valorizando uma vida mais simples e saudável. O movimento na feira livre foi intenso, porque vieram também os pais dos alunos, que acompanharam seus filhos nas barracas para comprar alimentos, frutas, legumes e até galinha caipira. Eu achei essa iniciativa muito interessante, é uma forma de ensinar os filhos a ter uma alimentação saudável, a lidar com o dinheiro, mesmo sendo de mentira, a pechincharem. Achei muito interessante isso, essa ideia. Uma inovação mesmo. O Cláudio Atenas, mais uma vez, está mostrando que é pioneiro em atividades voltadas para a criança, a educação e até convívio mesmo com as outras crianças e os pais. Maçã, pera, banana, maçã, pera, manga. Olha a mandioca, olha o aipim, olha a macaxeira. Batata doce, batata roxa. Olha a cebola, repolho, agrião, almeida. Olá o aipim, olha��� room.